Microsoft Excel Avançado, função dia da semana. Olha só que interessante esse recurso aqui, que é a função dia da semana. Igual dia, deixa eu colocar aqui em cima. Igual dia ponto da ponto semana, abre parênteses. Eu quero saber, por exemplo, essa data aqui, em que dia da semana ela corresponde. Então veja que simples. Enter. Opa, deixa eu arrastar para cá. Vai ficar na mesma linha. Dia 7. O dia 7, no dia da semana, ele é considerado sábado. Porque o primeiro dia da semana para o Excel é sempre o domingo. Então o domingo seria dia 1, segunda 2, terça, aqui já disse terça, de terceiro, 13 e assim por diante. Se é o arrastar, então aqui está o funcionário que nasceu nessa data. Nasceu aqui numa quarta-feira, aqui nasceu numa segunda, aqui nasceu numa quarta, nasceu aqui num domingo, assim por diante. Ok? Para ficar mais preciso, vamos mudar essa máscara aqui. Vou selecionar aqui todos esses funcionários, todas essas células. Lembrando para você que se você adquiriu esse curso, você tem acesso a esse arquivo aqui. Ok? Para poder fazer também. Botão direito, formatar células. Lá nas primeiras aulas do Excel avançado, eu mostrei um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre as máscaras de células. Então aqui está, ó, está mostrando apenas a data, ok? Aqui, ó, personalizado, que é ddd dia barra mês mês, né, que é o dois dígitos barra quatro dígitos anos. Eu vou dar um tracinho aqui, ó. Como eu quero que agora apareça o dia da semana, então eu só coloco ddd. Ok? É os três primeiros dias da semana em que nasceu. Então eu até posso colocar aqui em maiúsculo, ó. Não muda nada. Ok? Então aí está. Então eu coloquei os três primeiros dígitos. Então nasceu em 3 de 2 de 86, numa segunda-feira. Ok? Então eu mudei a máscara, né, dois cliques aqui para aumentar um pouquinho, ó. Aí. Então ficou melhor assim. Até posso selecionar isso aqui. Se eu quiser que tenha mais espaço, só para reforçar para você, ó. Botão direito, formatar células. Aqui. E aqui assim. Aqui assim, ó. Eu posso colocar, digamos, aqui um asterisco. Tá? E aqui também um asterisco. Vamos ver? Aí. Ó. Ok. Então ele ficou, ele separou, né? O asterisco ele deixa no canto da célula, exatamente. Tá? Mas não. Vamos deixar. Vamos deixar assim mesmo. Sem frescura. Ok. Ok. Aí está, então. Tá? Eu vou selecionar. Apenas vou fazer o seguinte. Vou selecionar isso aqui. E vou deixar no centro. Centralizado assim. Ok. Prontinho. Então, ó. Será que, confere, aqui nasceu num sábado, dia 7, né? Sétimo dia num sábado. Quarto dia, quarta-feira. Segundo dia, segunda-feira. Aqui, ó. Domingo. Ok? Agora, diante disso aqui, aproveitando já o gancho que a gente fez aqui na aula anterior, com a formatação condicional com fórmulas, vou pegar essas duas colunas aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que a data que cair num domingo eu quero que fique em vermelho. Tá? Quero que fique em vermelho. Tá? Justamente por ser domingo, então, eu sei, ah, enfim, é domingo, domingo, vermelho. E o sábado vamos colocar em azul. Ok? Apenas pra gente poder praticar um pouquinho mais a formatação condicional com a função dia da semana. Então, vamos aqui, ó. Gerenciar regras. Eu posso vir em nova regra direto. E vou usar a fórmula. Que fórmula que eu vou usar? Então, ó lá. Igual dia ponto da ponto semana. Ok? Então, o dia da semana em que esse primeiro valor aqui, ó, sempre pega o primeiro. Ok? Sempre pega o primeiro. Porque aqui eu tenho que considerar que foi feito um autofill, um autopreenchimento. Então, depois ele vai fazer a troca automática. E aqui não pode ter cifrão. Ok? Então, eu posso digitar direto aqui, ó. Então, o valor da célula que está aqui for igual, digamos, a 7. Então, que vai ser o sábado. Que cor que vai ser o sábado? Vamos deixar na cor azul. Ok? Ou também eu poderia considerar as dias úteis de segunda a sexta. Por exemplo, poderia pintar tudo de azul e apenas formatar o sábado e domingo, né? Com outras cores. Ok? Mas não. Vamos deixar de segunda a sexta em pretinho. O sábado vamos pintar em azul. Ok? E dois cliques. Aqui está. Então, onde é sábado já ficou em azul. Pode ver. E agora, gerenciar regras, nova regra. E agora o domingo. Então, a mesma coisa. Igual dia, ponto da, ponto semana. Ah, professor, antes você fez em minúsculos, agora em maiúsculo. Tanto faz. Não tem diferença, tá? Então, a mesma coisa. Pega o primeiro valor aqui. Só que se eu clicar, ele vai trazer como referência absoluta. Então, eu vou digitar I2. Se eu não quero referência absoluta, agora aqui, que valor vai ser aqui dentro? Quando for o primeiro dia. Ou seja, quando o valor que está aqui for dia 1, ou seja, domingo, vai ser que cor? Vai ser em vermelho. Ok. Ok. Então, aí estão as duas regras. Ok. Prontinho. Então, aqui, ó. De segunda a sexta, ele ficou em preto. Mas, mas, sábados ficou em azul e domingos ficou em vermelho. Então, veja que fica interessante, né? Essa função dia da semana, que ele mostra o dia exatamente que você... Por exemplo, ó. Quero saber que dia da semana eu nasci. Vou pôr minha data aqui, tá? 8 do 10 de 1979. Exatamente. Sua velhinha. Então, vamos lá. Igual a dia, ponto da, ponto semana. Que dia da semana eu nasci? Eu nasci numa segunda-feira. Exatamente segunda-feira, que eu saiba foi 5 da manhã. Então, confere. Aí está. Então, é para isso que serve a função dia da semana. E veja que interessante nós empregarmos ela com a formatação condicional. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Peço que você pratique. E veja você no nosso próximo tutorial.